Al-Dal-A-L-A-L-A-L-A-R-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Raja dá de ponto trinta, furaram mais um brindar Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto tenta, furaram mais um blindar CPX, clima tá tenso, parece que tô lourando Ela quer sentar na chopp, então brota aqui na minha barra Ela disse que me ama e que decorou minha franja Deixei ela toda gozada de quatro mãos pra diante Dei fogada, viatura, mas quem tava no volante Beijei quando a glocada porta a luva com flagrante Flaco te pega de jeito, vai te deixar cadeirante Puta quer foder com a tropa, só que ela ainda inicia Blocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta, furaram mais um blindar Blocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta, furaram mais um blindar Quero ver mexer comigo se eu tiver com o meu de rá MD tão violento, ele te pega por culpar Tô nem setenta por hora, ele te pega, ele te amarra Peitita cachorro todo, ele vai te deixar petar Setenta na madrugada, colete a prova de bar Tem muita glocada e rajada, fuzil com para granada A nota forte da casa, não passa da barrica Lança-me seu bazucada, quero ver sobre o meteor Blocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta, furaram mais um blindar Blocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta, furaram mais um blindar A nota forte da casa, fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta, furaram mais um blindar Sai também, com proterrâne, feste de pente alongar A nota forte da casa, fuzil de pente alongar A nota forte da casa, fuzil de pente alongar E aí, com proterrâne, segura